Olá, isso mesmo. A gente está aqui em frente à Escola Municipal José Alves Vila Nova, no Parque Ateneu, em Goiânia. Desde bem cedo, muita gente está à procura aqui da testagem para o coronavírus. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Ives Mauro Ternes. Explica para a gente quem pode vir até aqui ao colégio, quem deve procurar essa testagem. Bom, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que pessoas acima de 12 anos, assintomáticas, que teve contato com o caso suspeito ou confirmado de Covid, procurem esse atendimento para verificar se está com o vírus, se é portador do vírus, para que ele possa receber o atendimento médico aqui no local. E as orientações quanto ao desenvolvimento dos sintomas e também ao isolamento domiciliar, que é o principal objetivo dessa ação, interromper a cadeia de transmissão das pessoas portadoras do vírus. O atendimento aqui é tanto para quem vem de carro, modalidade drive-thru, quanto para pedestres também. Todos os cuidados estão sendo tomados, a gente viu bastante presença de idosos, né? Eles têm prioridade? Qual é a orientação para esse público? Sim, aquelas pessoas que têm veículo podem procurar modalidade drive-thru, mas também o atendimento é para o pedestre, dentro do interior da escola. Pessoas idosas que existem, que teve contato com o caso suspeito e quer verificar se tem o vírus ou não, tem o atendimento preferencial também aqui na escola, mas são pessoas que têm um risco maior de desenvolver a doença. Então, somente procurar esse atendimento, se necessário, para preservar a sua saúde e não ter uma complicação maior com o desenvolvimento de sintomas. Além do parque Ateneu, Jardim Novo Mundo continua atendendo, né? Desde semana passada vem fazendo esse atendimento para testagem. Isso, no Novo Mundo está funcionando desde quarta-feira até sábado, funcionou na modalidade drive, e hoje até amanhã vai funcionar somente para pedestre. E aqui no parque Ateneu, na modalidade drive e também para pedestre. Nós estamos ampliando essa ação durante a semana para outra região daqui de Goiânia, região oeste, onde da quarta à sexta-feira, das 8h às 17h, nós vamos para a região oeste, no residencial Itaipu e Jardim São José. Na modalidade, tanto drive-thru, como também para pedestre. A orientação é apenas para moradores dessas regiões? A orientação é para moradores dessa região porque foram regiões escolhidas de acordo com o perfil epidemiológico dos últimos 14 dias. Então, você que não é morador dessa região, não há necessidade de procurar o atendimento nesse local, porque essa ação, que a gente chama de uma ação itinerante, vai circular todas as regiões da capital para atender um local onde está tendo maior circulação do vírus, com o objetivo de reduzir essa transmissão naquele local. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, então, a testagem é feita das 8h da manhã até as 5h da tarde. Volto com você.